Música Tá legal. Escuta, eu não queria conversar por lá, mas você não me dá escolha. Aqui vai o biquinho. Hoje o dia tá meio difícil pra mim. Isso geralmente não acontece. Beleza, te levo pra ver as lanternas. Jura? Opa. Quebrou meu biquinho. O melhor dia da minha vida! Olha só. Não dá pra deixar de notar que você tá vivendo um conflito interno. O quê? Eu só tô pegando uns pedaços da história, claro. Mãe superprotetora, te proíbe de viajar. Pois é, isso é coisa séria. Mas deixa eu aliviar sua consciência. Crescer tem essa etapa. Um pouco de rebeldia, um pouco de aventura. Isso é bom, é até saudável. Você acha? É isso. Você tá pensando demais. Vai por mim. A sua mãe merece? Não. Vai magoar e arrasar o coração dela? É claro. Mas você não pode evitar. magoá-la? Em parte. E arrasar o coração? Pra caramba. Ela vai se decepcionar, você tem razão. Tenho sim, não é? É complicado. Tudo bem. Eu não devia te dizer isso, mas... Vou te liberar do acordo. O quê? É isso aí. Nem agradece. Vamos dar meia volta que eu te deixo em casa. Frigideira, sapo. Recupera minha mochila, você recupera seu relacionamento mãe e filha, baseada em confiança. E voilá. A gente se despede com uma linda amizade. Não. Eu vou ver as lanternas. Ah, para com isso. O que eu tenho que fazer pra recuperar minha mochila? Eu vou te acertar. É, tenho que admitir. Não sabia que você era capaz dessas coisas. Foi bem... Impressionante. Eu sei. Sei disso. Eu não te conheço. E nem sei como acabei te encontrando. Mas poderia te dizer... E aí? Como é que vai? Meu nome é Flynn Rider. Seu dia tá bacana? Hein? Quem mais sabe da minha localização, Flynn Rider? Olha só, noirinha. Rapunzel. Tá, saúde. Flynn! Flynn! Cuidado! Deviam ver suas caras porque estão... Ridículos. Vamos lá. Boa, boa, boa! 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 Conseguimos. O cabelo dela brilha? Viva! Eu tô viva! Eu não podia imaginar. José! O cabelo brilha mesmo. José! O que o cabelo brilha? José! O quê? E não é só o brilho, tá? Por que ele tá sorrindo pra mim? Não se apavore! Não tô apavorado. Você tá apavorada? Não, só tô interessado no cabelo e nas propriedades mágicas que ele possui. Desde quando você faz essa parada? Ah, eu acho que desde sempre. Você tá bem? Tô assustada. Por quê? Fiquei olhando pela janela há 18 anos e sonhava com o que eu iria sentir quando visse aquelas luzes subindo no céu. E se não acontecer da maneira que eu achei que fosse? Vai ser, sim. E se for, e daí? O que eu faço depois? Acho que essa é a parte legal. Tem que encontrar um outro sonho. Mas eu sei qual é a pergunta que você quer fazer. Se eu e a Rapunzel casamos, fico feliz em dizer que depois de muitos anos pedindo, pedindo, pedindo... Eu finalmente disse sim. José... Tá legal. O pedido foi meu. E estamos vivendo felizes pra sempre. É, estamos sim.